Pessoal, vamos falar sobre a enorme revolta em Xangai da população contra as medidas de combate à pandemia que estão acontecendo lá, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Brezhekzi e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já tratei esse assunto dessa revolta lá em Xangai lá no meu outro canal, o canal Opinion Free Market, que é um canal que eu tenho apenas em plataformas alternativas. Ele não tem aqui no YouTube. Todos os meus canais tem aqui no YouTube e tem em plataforma alternativa também. Esse só tem na alternativa, porque lá eu falo coisas que o YouTube não gosta muitas vezes e coisa e tal. Então se eu tiver curiosidade de ver os meus outros vídeos sobre isso, é só procurar lá no Opinion Free Market, no Rumble, no Odyssey ou no BitChute. Mas essa questão aqui é tão importante que eu acho que vale a pena trazer pra cá também e a gente falar sobre isso. Eu vou ter que falar com um pouco mais de cuidado. Vocês sabem, eu sou um forte crítico dessas medidas que o governo adotou contra a pandemia. Lockdown, máscara, esse tipo de coisa. Isso tudo, nada disso tem evidência científica que serve pra alguma coisa. Ao contrário, são puramente medidas autoritárias impostas por governadores e prefeitos. Essa opinião minha eu não posso reforçá-la muito aqui no YouTube. porque é proibido. Então se você quiser ver a minha opinião real, vai lá no canal Alternativo. Aqui eu vou só falar os fatos. Vamos analisar o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? Xangai, que é uma das maiores cidades lá da China, está sob lockdown total. É um lockdown muito pior do que a gente teve aqui. Aqui a gente teve aquele negócio de você é obrigado a ficar em casa, mas você pode sair pra comprar comida, pra ir na farmácia, pra ir no hospital e coisa e tal. Lá nem isso. Você não pode sair de casa, ponto final. Proibido. E aí começou a faltar comida, as pessoas não tinham comida em casa. Como é que você vai fazer, né? E aí o que a gente tá vendo aqui é justamente as pessoas saqueando comida em supermercados, em lojas, porque o que que acontece? O governo, em tese, ele iria fornecer comida pras pessoas, pras pessoas poderem ter o que comer e coisa e tal, só que na prática não consegue, né? E olha o grau de confusão que tá lá. Aí tem várias fotos aqui realmente do pessoal invadindo restaurantes. E aí começaram a brigar com os próprios funcionários lá do governo e coisa e tal, porque, poxa, é um absurdo, né? O pessoal tá com fome. Imagina você ter criança em casa e não ter comida. Dois, três dias sem comida, o pessoal. E começaram um quebra-quebra enorme lá, enfrentaram as autoridades, quebraram barreiras e coisa e tal. À noite tem feito gritos nas janelas. Olha só o protesto do pessoal à noite. Ouvir as pessoas gritando, né? Segundo ele, é desespero do pessoal que tá sem comida e coisa e tal, realmente faltando o básico do básico lá. E o pessoal tá atacando mesmo o pessoal, né? Teve também uma outra, um outro fato que aconteceu lá em Xangai, que dentro dessa política de Covid-0 da China, o que que acontecia? Se o seu filho tá com Covid, ele era separado, ele tinha que sair de casa, tinha que ficar sozinho. E muitos pais ficaram revoltados. Por quê? Porque o filho tá sem comida, tá assustado com uma doença e vai botar o filho longe do pai, num hospital pra criança. Então, isso revoltou muitos pais também. Houve uma grande confusão, a ponto que o governo teve que voltar atrás em algumas coisas, voltou atrás nessa questão dos filhos com os pais. Então, os pais podem continuar cuidando do filho que tá infectado. E, enfim, qual que é o grande problema dessa história toda? Essa ideia de corrigir a Covid com a Covid-0, ou seja, assim, essa estratégia, né? Quando você identifica alguém com Covid, você tira do convívio social, tranca todo mundo em casa, as medidas mais drásticas possíveis. Isso nunca funcionou a contento em lugar nenhum. Por quê? O que que acontece? O vírus tá circulando entre a gente. Hoje em dia, tá circulando a todo momento a Covid por aí. É que você não pega de novo, porque você provavelmente já pegou antes, ou tá vacinado, coisa e tal, então você não pega mais a doença. Agora, esse pessoal que fez a Covid-0, não foi só a China, também a Austrália e a Nova Zelândia fizeram esse tipo de besteira? O que que aconteceu? Toda vez que agora que eles começam a liberar as bordas, começa a entrar a pessoa, o vírus chega também, e aí dá uma infecção do mesmo jeito. Repara, não tem como evitar esse tipo de problema. Esse negócio de isolar, de tentar não ter nenhum caso de Covid, buscar Covid-0, é um erro enorme. Isso não funciona de forma alguma. Se até o lockdown, como a gente fez aqui no Brasil, não tinha nenhuma evidência científica de que isso teve efeito positivo sobre a transmissão do vírus, esse tipo de coisa, então, é muito pior. Não apenas não tem evidência, como no final das contas, isso mostra um autoritarismo absurdo. Coloca a população numa situação realmente de descontrole total. E o que que aconteceu? Isso já não funcionava antes. Mas aí agora, chegou a variante Ômicron. A variante Ômicron, a gente teve ela aqui no Brasil também, ela já passou aqui no Brasil. Praticamente todo mundo que eu conheço aqui no Rio de Janeiro pegou. Eu já tinha pego Covid em 2020, peguei de novo a variante Ômicron agora. E é muito leve, você não tem nada, mas ela, no final das contas, ela é muito transmissível, muito fácil de pegar. Então, isso gera uma situação em que, quando você tenta Covid-0 com um vírus que é altamente transmissível, você não consegue nenhuma coisa nem outra. Se fosse o vírus original, que era menos transmissível um pouco, ela conseguia abafar essas infecções. Por quê? Porque realmente, né, trancava todo mundo. Era um absurdo de qualquer forma, mas ela trancava todo mundo e a coisa acabava. Agora, o que está acontecendo agora? Ela não consegue mais conter o vírus. Mesmo com esse extremo de brutalidade, o vírus continua se espalhando tranquilamente lá em Xangai, um monte de gente ficando doente a cada dia. Ou seja, tudo que essa confusão toda está causando é a demora maior da onda da variante Ômicron. Você junta isso, o fato de que as vacinas chinesas, eu não preciso contar essa novidade pra ninguém, mas as vacinas chinesas não funcionam. Teve gente aí que fica chateado, o pessoal do PSDB, do Dória, acha que não funciona assim, não sei o que lá. A verdade é que não funciona. Tanto que nenhum país do primeiro mundo aceita atestado de vacinação com aquilo ali. E na China também. Está todo mundo vacinado ali, tá? Esse pessoal todo aí está vacinado lá na China. Só que as vacinas não têm uma boa qualidade, não conseguem impedir a contaminação. Na verdade seja dita, na variante Ômicron, nem a Pfizer impediu alguma coisa, né? A gente sabe disso. Eu tenho vários amigos meus, várias pessoas aqui em casa, meus filhos vacinaram com Pfizer, todo mundo aqui pegou Ômicron aqui em casa. Então, no final das contas, não fez diferença nenhuma isso. Mas lá na China, esse é o problema. Você tem uma variante muito transmissível, e essa ideia, que já era idiota antes de tratar a Covid na forma da Covid-0, ficou ainda mais idiota agora. E principalmente aplicada a uma cidade enorme como o Xangai. Isso está dando confusão lá, tá? Tem muito protesto lá, tem muita gente brigando lá. Esse tipo de coisa, numa sociedade extremamente controlada, como é a sociedade chinesa, é uma coisa que realmente o pessoal tem que estar no fundo do poço para estar brigando desse jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.